Se Deus quiser, as quatro divas não vão sumir, em nome de Jesus. Você, como é que você se sente assim? Você é um cara muito do povo. Você é uma cara, eu tô impressionado com a sua popularidade. Você se sente um artista, você se sente mais um cara dessa multidão. Como é que é o David de interior? Eu, assim, me sinto é mais um, no meio lá do povão, do povo. Eu, assim, tipo, me sinto já amigos deles, eles vêm e fazem. Eu me sinto é mais um, só mais uma pessoa feliz, querida, que eles gostam de mim. Aí eu tento retribuir esse carinho e esse respeito que as pessoas, glória a Deus, têm por mim. Agora uma curiosidade, assim, que você vai abrir seu coração. A gente sabe como é que o Brasil é um país difícil. Como é que um cara que tinha, de repente, essa gagueira, chega, vê e vence? Olha, então, eu falo só que sempre que eu sou um cara abençoado. Porque eu cheguei lá no Rio com 18 anos, eu agora já tô com 46. Eu cheguei gago, nordestino, gay e pobre, mas pobre de maé, DC. Eu já vim num busão, foram três dias para chegar no Rio A e as coisas foram acontecendo, acontecendo. E, glória a Deus, eu tô até hoje aqui feliz, com saúde e trabalhando muito. Eu tenho certeza que do outro lado dessa lente que tá o nosso Pernambuco, nosso Sidney Oliveira, que é o dono da Ultrafarma, tá te aplaudindo de pé e te mandando um abraço. Eu queria que você mandasse um abraço ao nosso Sidney. Alô, seu Sidney, meu conterrâneo arretado. Um beijão, um beijão desse tamanho para o senhor e parabéns pelo sucesso e parabéns, Zé, por tudo. E aproveitando, eu quero um cartãozinho de desconto, que eu sou cliente, tá, seu Sidney? Eu peço mesmo que eu sou desses. Número da camisa é 10! É, detalhe aqui, quem desenhou foi o Neymar. Verdade? É, essa camisa aqui, ele se mendeu lá na casa dele lá em Barcelona. Aqui, aí... Ao David, com carinho, tamo junto, te amo. Hum, te amo, é, entendeu? Neymar. E o apelido dele lá? Isso. Aí aqui foi ele que fez pra mim aqui, que é, quer dizer, parceiro, é tos. É um cara muito do bem? 100% do bem. Hoje a gente tava almoçando e ele tava lá no ascensorante, tinha a parte mais reservada, sem assédio. Ele veio pra lá, pra parte que... Não queria nada separado, nada diferenciado, né? Só que fez foto lá com as pessoas que pediram, fez vídeo. Então, eu sou fã, sim, que o cara, ele merece tudo que o cara achou. Aliás, David, só pra gente encerrar, que tá uma delícia conversar com você, e tomara que a gente converse muito, você pega uma pessoa como Ivete Sangalo. Que tá aí pro final. Ela tá aqui no estádio hoje aqui. Tá, por aí. Ela tava lá em São Paulo fazendo um show, parou o show, falou, João Ferreira, eu te amo. Uma pessoa simples, humilde do bem. Você pega o Neymar, que é uma pessoa com quem eu não convivo, mas que você acabou de dar seu depoimento. Tem tanta gente estrela que não tem necessidade, né, David? Nossa, isso, tem muito. Eu vejo aí, é só que eu tenho até dó que o mundo é redondo. Então, você tá aqui hoje, amanhã tá aqui, e essa pessoa que tu não foi legal na frente, você vai pra cita dela. E aí? Sabe um cara que é muito humilde, que eu gosto muito? David Brasil. Olha, a gente fica muito feliz quando a gente encontra no jogo da seleção brasileira dirigentes do futebol brasileiro que ajudaram a fazer a história. Se hoje o Brasil é pentacampeão, deve muito a esses dirigentes. Eu tô ao lado de um aqui, que o que ele fez pelo São Paulo é um negócio muito sério. Só pra que vocês tenham uma ideia, o mestre Telê Santana chegou ao São Paulo Futebol Clube pelas mãos desse homem que aqui está. E que ainda, evidentemente, a gente pode chamar um dos cardeais do São Paulo Futebol Clube, com todo respeito. Carlos Caboclo, aliás, um prazer em vê-lo mais uma vez. Eu me lembro, quando eu ainda fazia a reportagem de campo, que o senhor era atuante na diretoria, deu o próprio Telê Santana, que pra quem não sabe, depois do treino, pegava jogadores, por exemplo, de nome, como o próprio Ronaldão, que chegou à seleção. Mas ele falava, não, fica pra se aprender a passar. Você desarma bem, mas precisa aprender a passar. Mérito do senhor, né, seu Carlos Caboclo? Mérito de todos nós. O São Paulo é uma agremiação que está atravessando uma fase difícil, como tudo acontece na vida. E, lamentavelmente, esse momento é do São Paulo. Mas os são paulinos têm que ter fé, lembrar que o São Paulo é realmente o clube da fé, composto por gente dinâmica, gente inteligente. Alguns elementos distorram, mas isso aconteceu, lamentavelmente. Agora, o presidente Leco vai fazer baixar a poeira, e o São Paulo vai, lentamente, voltar a ser o que era. São Paulo sempre foi paradigma em lançamento de jogadores na seleção brasileira. E a maior parte dos jogadores, até 10 anos atrás, no exterior, foram criados ou passaram pelo São Paulo Futebol Clube. Era uma escola de exemplo e de esportividade. Mas, Carlos Magno, é uma alegria também revê-lo, e gostaria de cumprimentar o Sidney, a Ultrafarma, que é uma novidade também, mas uma novidade constante. Está sempre criando, gerando, e sendo benéfica, não só para São Paulo, mas para o Brasil. É um homem que tem o dom de realizar as coisas, e a crise nem pensa em passar perto dele. Então, eu quero paralisar você, a toda a equipe Ultrafarma, e agradecer essa gentileza. No mais, estou à sua disposição. A gente só pode chegar e dizer o seguinte, o Casagrande falou uma coisa muito importante, ele que é hoje um grande comentarista. Jogou no São Paulo. Teve uma época, o Casagrande disse, que jogar no São Paulo, o jogador não pensava duas vezes. Tinha um convite do São Paulo, eu não quero saber onde eu estou jogando. Podia ser até no exterior, não, eu vou para o São Paulo. E é isso que o senhor ainda, eu tenho certeza, vai resgatar, e já está resgatando, com o respeito que todos têm pelo senhor. Muito obrigado pelas palavras, e o abraço do Sidney Oliveira com certeza será retribuído com muito carinho e todo o respeito que o senhor merece, viu, seu Carlos Caboclo. Muito obrigado, eu fico muito feliz de ser lembrado e de poder falar com vocês, que é um público seleto, um público heterogêneo, isso é muito importante. Mas acreditem no São Paulo. Eu tenho oito passaportes, andei pelo mundo inteiro. O São Paulo é realmente uma das grandes equipes do mundo. Ganhou do Barcelona de 4 a 1, ganhou do Real Madrid de 4 a 1, e levantou os títulos. Os primeiros tricampeonatos de Libertadores foi o São Paulo que trouxe. Voltará a essa época. Um pouquinho de paciência, de respeito, de educação que o São Paulino tem, e vamos prestigiar. Acima de tudo e de todos, de verdade, o São Paulo Futebol Clube. E eu aproveito, então, para falar para um público heterogêneo. Um clube que dá cinco refeições para os garotos, manda levar na escola, manda levar na faculdade, manda buscar, põe professores para fazer reposição de aulas, ou então para que eles se aprimorem para o final de ano. Dá aula de língua do país aonde o São Paulo vai jogar para a garotada. É um celeiro inesgotável, uma contribuição também para o Brasil. E conta com respeito e carinho da outra forma. Você pode ter certeza que a torcida São Paulina tem o senhor aqui, no coração. Assim como a outra forma, que está no coração da gente. Exatamente. Está muito bem, está no coração da gente. Você vê assim, de repente, no meio da emoção, aparece a outra forma para cuidar do nosso coração. Valeu, senhor Gabundo. Muito obrigado. Um abraço, Sidney. Prazer de ver. Obrigado. Brasil. Olha, se você perguntar assim, ô João, fala o nome de uma pessoa que você conhece há muitos anos, que cada vez que você encontra com ela, ela está diferente. Eu vou falar Aline Rosa, porque a Aline está sempre, eu conheço a Aline há muitos anos, mas desde que ela começou no Axé, depois ainda Cheiro de Amor, aí cada vez que a gente se encontrou em uma festa, depois em outro evento, aí agora eu olhei a Aline e falei, Aline, mas você está diferente demais. Me fala desse jeito, camaleoa. Menino, eu acho que eu tomo banho, já vou trocando de cor. Não é? Pois é, eu também me acho, sabia? Eu olho umas fotos antigas, assim, eu falei, gente... Eu tenho várias com você. Como eu mudo, como eu mudo. Ah, mas eu acho que é importante mudar. E, sei lá, se eu pudesse eu trocar de cabelo toda semana, sabe? Eu sou muito assim, eu gosto de mudar, eu gosto de surpreender, e eu mudei muito mesmo, em 10 anos para cá. Aline, eu tenho uma foto guardada, do dia que a gente se conheceu no Passatempo, lá em São Paulo. Se você olhar aquela foto, você vai falar assim, ô João, quem é que está nessa foto com você, que eu não estou reconhecendo? É bem capaz. Eu já olhei várias fotos minhas, eu falei, caraca, isso aqui não sou eu, isso aqui não, não, isso aqui é minha irmã mais velha. Eu acho, às vezes, que eu pareço mais velha, nas fotos antigas, sabia? Verdade? Eu fico até feliz, eu falei, gente, olha, estou tomando uma pílula aí, não, estou zoando. Agora me fala, você está bem? Eu estou ótimo. Bem de vida, bem de carreira, de 2015? Estou trabalhando muito, graças a Deus, eu estou, hoje eu vim ver o Brasil. Você gosta de futebol ou vem no embalo? Amo, amo, e sou amiga dos meninos, ontem a gente se encontrou, Neymar, o Cacá, fui desejar boa sorte, levar minha família para conhecer eles. Você é tricolor ou rubro-negra? Eu sou rubro-negra. Eu sou Vitória, e fui levar, essa semana eu estou só em estádio, semana passada agora, domingo, sábado eu fui para o jogo do Vitória, e está subindo, eu fui lá levar meu pé quente para eles, e a gente ganhou, e estamos para subir para a primeira divisão. Aline, uma coisa que me impressionou, eu estava rodando hoje pela cidade, fazendo um trabalho, e o povo está gostando muito do trabalho que o prefeito vem fazendo. Isso vai ser legal, vai refletir no Carnaval 2016? Muito, muito, eu particularmente sou muito fã do prefeito. Está todo mundo, você apenas está confirmando que está todo mundo falando do ACM Neto. Isso, hoje inclusive, hoje de manhã, eu fui na prefeitura, eu já tive uma reunião com ele. Conta para a gente. Pois é, alguns projetos que eu estou querendo fazer aqui em Salvador. Você quer mudar o circuito? Não, não tenho esse poder ainda, mas eu quero muito participar com a minha música na cidade de Salvador, usar essa coisa toda que ele está fazendo de bom na cidade, a cidade está se transformando, e o meu bairro, o Rio Vermelho está sendo modificado, da Barra. O Rio Vermelho é o ponte atualmente de Salvador, né? Pois é, onde eu moro. E eu venho acompanhado também de perto, até o empenho dele, do prefeito, para ficar tudo pronto, para o Carnaval, porque a cidade está em obra, mas eu acho que, tenho certeza aliás, que no Carnaval vai estar tudo impecável, que as pessoas vão receber, Salvador vai receber as pessoas de uma forma que há muito tempo não recebe. Está todo mundo falando isso, e você, quer dizer, quando fala em Carnaval, fala de Aline Rosa, fala de Ivete, de Claudinha, seu trio como é que chama? Eu vou sair desse ano no Bloco Eu Vou, no sábado, que vai fazer o... Barrondina ou Campo Grande? Barrondina, Barrondina, e domingo, no Bloco do Chá também, no Circuito Barrondina. O Bloco do Chá é um bloco novo, que a gente vai lançar esse ano, próximo ano, e a gente vai trazer um pouco das fantasias, vai trocar o abadá, por um pouco mais de fantasia, e relembrar um pouquinho os antigos carnavais, mais lúdico, e eu estou muito ansiosa, já coloquei a venda, já esgotou o primeiro lote, o segundo lote. Verdade? É, eu estou muito confiante, eu acho que esse carnaval 2016 vai ser maravilhoso, para mim, para todo mundo que vem para a Bahia, acho que vai ser um carnaval histórico. Você estava me contando uma coisa, ela falou assim, João, ano passado a gente se viu na festa do meu antigo escritório, mas agora eu já mudei, e eu queria saber o seguinte, mudou, você está feliz com a mudança, como é que está a sua carreira? Ah, eu estou feliz, como eu te disse, eu amo mudar, e se eu não... Você falou que é uma mudar visual, mas escritório também? Não, eu mudo, o que me incomoda eu mudo, de visual a relacionamento, a tudo, a trabalho inclusive, e hoje eu tenho assim, o prazer e o trabalho triplicado de coordenar a minha carreira, juntamente com o meu escritório, que eu fiz um escritório aqui em Salvador, e eu estou à frente disso, então eu estou meio que me... Você mesmo está gerenciando a sua carreira? Eu estou meio que... Mas você consegue? A gente consegue, eu não imaginei que eu conseguiria, mas está sendo assim, mais fácil. Quem bate o martelo da sua carreira é você.